A comunidade, também que nos acompanha em casa, boa tarde. Na primeira sessão, depois do meu retorno, ou seja, na última terça-feira, vereador Zeca Bombeiro, eu fiquei atentamente sentado na minha cadeira, aguardando a manifestação do líder do governo, vereador César Sim, para ver se a gente ouvia alguma explicação do governo com relação às catracas, né? As catracas que foram instaladas lá no Paço Municipal, ao custo de 330 mil reais anual. Eu confesso que fiquei, também, do tempo que tive afastado, aguardando uma posição do governo, da liderança do governo, alguma manifestação, vereador Betri Bess, que justificasse a instalação daquelas catracas, que justificasse a contratação de uma empresa que vai consumir 330 e poucos mil reais dos cofres dos blumenauenses para controlar a entrada de quem acessa o Paço Municipal. Eu não gostaria de tirar juízo de valores, porque eu primeiro esperava que o governo tivesse uma posição com relação ao gasto, a esses investimentos, a justificativa, porque eu tenho noção, sim, de que lá dentro da Prefeitura, vereador Betri Bess, teve assalto, né? Teve roubo. Dentro da Prefeitura, teve, 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 é, pessoas que foram assaltadas, armada, dentro da Prefeitura, o prefeito foi agredido, né? Vereador, vereador Mário Hidelbrand, né? Eu acho que houve bastante assalto, ou o prefeito colocou aquelas catracas lá para impedir a população de acessar. E eu acredito, já estou achando que é para ela impedir a população de chegar próximo aos secretários para reclamar, da população de chegar próximo ao secretário de saúde para cobrar, para chegar próximo ao secretário de planejamento e cobrar a ponte do centro, ou para não chegar no gabinete do prefeito, ou para a população não verificar que metade do funcionário passa passeando na Prefeitura, não trabalha lá na Prefeitura. Eu não consegui entender, e estou esperando uma resposta do governo, e a sociedade também está esperando, porque 330 mil reais podia sim ajudar muito o Hospital da Vila Itopava. Podia sim ser colocado lá no Hospital da Vila Itopava, que está penando, ameaçando de ser fechado, porque não tem dinheiro. Mas aí coloca o 33 mil reais para controlar o acesso da Prefeitura. Nunca ocorreu nenhuma violência dentro da Prefeitura que justificasse identificar as pessoas que precisam acessar o passo. Nunca. me parece que um travesti, né, tentou entrar lá no gabinete do prefeito ano passado, mas foi logo contido. Aí, meus queridos vereadores, eu observo a página do governo, aí o prefeito Napoleão está lá, gabinete aberto. Agora, na página da Prefeitura, está a foto do prefeito, gabinete aberto. Mas qual será a razão de, depois da instalação das catracas, se fazer a manifestação pública, gabinete aberto? Né? O vereador Mário Delbrande, é que assim, ó, está difícil a gente trabalhar aqui, vereador Mário. Está difícil. Vossa Excelência tem que garantir a palavra dos vereadores. Está difícil. Se Vossa Excelência não garantir a palavra dos vereadores, quando eu sentar ali, eu mesmo vou fazer isso. Vou fazer conversas paralelas para não poder, a pessoa não poder realizar o trabalho. Acho que isso é até de propósito. Que a base governista faz de propósito. Faz barulho aqui no plenário para não falar a verdade, porque a verdade às vezes dói um pouco no ouvido. Então eu exijo, vereador Mário Delbrande, que a palavra seja garantida a quem está na tribuna. Bom, já é a segunda vez que isso acontece. Então, colocaram as catracas lá para impedir a população de acessar. E aí, automaticamente, automaticamente o prefeito apareceu com a campanha, gabinete aberto. Aí traz um coitadinho, tira uma foto do lado dele e põe no Facebook. Olha, estou com o gabinete aberto. Mas quem que eles querem enganar, ó? Vereadora Kátia? Quem eles querem enganar? Acha que tem algum trouxa? Alguém é bobo? Alguém é idiota? Que depois de instalar catraca, o prefeito faz a campanha, gabinete aberto? Por que se tivesse a campanha, gabinete aberto, por que que não deixou como estava? Não é de graça não, pessoal? É 330 mil reais que está fazendo lá. Falta no hospital da Vila Itopava, no hospital Misericórdia. Não sei a mente iluminada, vereador Jefferson Forrest, que resolveu instalar as catracas por esse valor. E aí, automaticamente, o prefeito lança a campanha, gabinete aberto. Gabinete aberto aqui, ó. Gabinete aberto aqui, ó. Colocaram a catraca para não deixar o povo entrar. Esse é o fato. E a população está vendo, está anotando, e o governo tem que vir aqui nessa tribuna e dizer por que está gastando 330 mil reais o aluguel para impedir a população de entrar na prefeitura e não me alegue falta de segurança, porque nunca ocorreu nenhum fato dentro do Paço Municipal que justificasse a intervenção dessas catracas. Vereador Adriano Pereira. Ouvimos em aparte o vereador Adriano Pereira. Quero cumprimentá-lo, vereador Ivanato, pelo vosso pronunciamento. Lembrar que a central de ambulância está sem ambulância para atender os doentes da nossa cidade. Lembrar que hoje ainda vi na imprensa, na TV, o caique da velha grande chovendo dentro, chovendo dentro. Entre outras questões, mais de 50 ruas de sistema de mutirão onde os moradores já têm a parte deles ok, paga, aguardando na fila há um bom tempo para serem contempladas dentro do programa de pavimentação. E realmente, desproposital, incabível, a gente vê esse gasto nas catracas lá na entrada da prefeitura. Aliás, nos bairros onde a gente circula, o pessoal realmente muito indignado, o povo nos cobrando. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade no seu aparte e dizer que isso não tem nada a ver com a Câmara de Vereadores e não passou pela Câmara de Vereadores. Porque tem gente lá fora achando que foi os vereadores que votaram para colocar as catracas lá na entrada da prefeitura. Que sirva de esclarecimento também. Obrigado, vereador, pela oportunidade. Obrigado, vereador Adriano Pereira. Vossa Excelência sabe que a Câmara... Vossa Excelência está muito bem e por isso você exerce seu papel aqui. A Câmara tem que trazer para cá os debates que a gente ouve aqui na rua. E é a rua que está reclamando. A rua está reclamando e a gente tem que debater isso aqui. Vereador Jefferson Forrest. Ouvimos em a parte o vereador Jefferson Forrest. Vereador Ivanates, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Sobre as catracas, para ajudar a enriquecer o pronunciamento de Vossa Excelência, eu relato que nenhuma das grandes cidades de Santa Catarina tem. Nenhuma prefeitura das grandes cidades. Nem Joinville, nem Chapecó, nem Laje, nem Florianópolis, nem São José. A única que vai ter é Blumenau. E pelo reconhecimento biométrico, digo para a Vossa Excelência que nem o Palácio do Planalto tem. Nem o Palácio do Planalto. Então cabe o ponto de interrogação à real necessidade de se gastar esse recurso. Talvez seja, porque algum tempo atrás o cidadão foi lá e disse que a cidade não tinha prefeito e a partir daquele dia ele era o prefeito. Talvez seja isso. Mas nós queremos saber por que o dinheiro público está indo dessa maneira. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Vereador Ivan Nath, devidos a partes, Vossa Excelência tem mais um minuto e trinta para concluir seu pronunciamento. Obrigado, vereador Mário. Muito obrigado, vereador Jefferson Forrest. Tem coisas que a gente não tem explicação lógica. E essa ação de instalar as catracas por 330 mil reais, nós não vamos admitir que o governo vem aqui com a sua base e diga que não tem dinheiro. Que não tem dinheiro para consertar a escola, que não tem dinheiro para reformar o CAIC, como muito bem falou o vereador Adriano, que não tem dinheiro para melhorar a estrutura dos nossos postos de saúde, que não tem dinheiro para melhorar o salário pago aos nossos servidores, porque tem sim. Quando eles querem beneficiar esse e aquele, eles arrumam dinheiro. E pedi ao líder do governo, o vereador César Sim, com todo respeito, que tem Vossa Excelência, que eu não quero ouvir Pitágoras, não quero ouvir Manuel Ramos, não quero ouvir Fernando Pessoa, eu não quero ouvir. O que eu quero ouvir da liderança do governo são as explicações que eu trago aqui nessa tribuna. Eu não quero ouvir o que disse Sócrates, eu não quero ouvir o que disse os gregos, eu não quero ouvir. Eu quero ouvir da liderança do governo, é os questionamentos que a gente traz aqui, e as respostas. Porque há muito tempo, aliás, esse ano, o líder do governo não tem trazido uma resposta para essa tribuna. Que veja para lá e para cá, some para lá e para cá, agora respostas que são cobradas, a gente não recebe. E não digo isso, não é pessoal, vereador César Sim. É na função de líder do governo. É o cobro da função do líder do governo. Não é do vereador, mas do líder. Porque o líder não tem dado respostas para questionamentos que nós temos feito aqui, e é papel da liderança, ou, então, não tem liderança na casa. Muito obrigado, senhores vereadores.